Esse é mais um diário de obra da Residência Carneiro. Se você não sabe, essa aqui era uma casa colonial e a cliente queria modernizar ela totalmente. Vem comigo que eu vou te mostrar o update dessa obra. Hello, hello, tudo bom com você? Meu nome é Larissa Rei, sou arquiteta. E essa aqui é uma obra bem especial. Muitos comentaram da última vez, Larissa, eu gosto tanto da casa colonial. Mas o pedido dessa cliente, dessa família aqui é que modernizasse e deixasse uma casa totalmente diferente do que era antes. E foi isso que nós fizemos. Começando pela fachada aqui. Vamos falar do Gradil? Aqui a gente já vê uma grande transformação. Nós fizemos aqui uma entrada de pedestre, né, de visita mais bonito, onde a gente tem todas as paredes aqui, piso em um mármore. Aqui ele tá escovado, né, ele ainda vai receber um tratamento de polimento e uma resina pra revivar a cor aqui. A gente não podia colocar o piso polido aqui, principalmente no piso, porque a gente teria problema aí de acidente, escorregar. Então a gente optou em colocar ele escovado, mas a marmoraria nos mostrou que ela faria ali um tratamento diferente ainda, onde o tratamento seria no local. Então aqui tá feita a instalação e daqui a pouco chega a marmoraria pra fazer esse acabamento. Aqui, olha, todo esse gradil que era de grade metálica, nós trocamos por vidro pra gente ter mais visibilidade dessa casa aqui transformada, supermoderna e a gente já fala da parte de dentro. Antes eu vou falar aqui do portão da garagem, que foi um dos que um dos elementos que a gente manteve. É o mesmo portão, a gente só fez aqui acréscimo, porque agora a gente tem uma entrada maior do que a gente já tinha pra essa garagem. Aqui a gente fez uma cobertura também de entrada, uma coisa muito legal, quem aí lembra, vou até voltar aqui, dessa entrada de pedestre, né? Onde a gente tinha aqui uma curva que deixava uma vista não tão bonita dessa casa. Aqui a gente tem um elemento onde vai ser fixado tanto a porta de entrada, que aqui ele vai ter uma parte fixa, aqui vai ter um carteiro. E essa parte aqui, ó, muita gente tá achando que é madeira, mas não, é o mesmo material que a gente tá usando na porta e eu já te conto. Olha só, a escada aqui também, nós mudamos muito. A gente veio com uma escada muito mais ampla, nós cortamos aqui um porco do jardim pra fazê-la mais ampla, no mesmo mármore. Então, como eu falei, aqui ó, aqui dá pra ver um pouco, onde tá molhado, ó, a gente já consegue ver um pouco mais dos veios da pedra, tá vendo? Olha só, ela não vai ficar tão esbranquiçada assim. E aí, aqui vai ter iluminação nessa escada, a gente vai deixar essa entrada aqui bem bonita. O que que mais mudou? Agora nós temos uma casa, além desse visual moderno, com um pé direito duplo, que era o desejo da minha cliente. E eu vou te falar que foi assim, não é tão fácil, né, fazer essa modificação, mas como aqui não tinha laje em uma parte, foi mais simples fazer essa alteração, né? Aqui a gente colocou uma pele de vidro, que vocês vão ver que ficou lindo do lado de dentro, uma pele de vidro, com um vidro de, com proteção solar, que é stop sol da AGC, tá? E aí a gente chega aqui nessa porta maravilhosa, que ela é ripada, na textura madeirada, e ela é feita de alumínio, de lambril de alumínio, com uma pintura super especial, que eu já contei pra vocês, que é da Zincolor. Essa é uma pintura que tem 20 anos de garantia e tem uma textura, gente, de madeira muito realística. Eu gosto muito dessa solução, porque é zero manutenção, então não tem aquele negócio de invernizar. Pensa que no meio da obra, com isso empoeirado, acaba que se fosse madeira ia acabar arranhando, e a gente precisaria de lixar tudo, pintar tudo, invernizar tudo, e com esse aqui não tem esse problema. E outra coisa é a leveza da porta. Aqui, pra gente não precisar de usar uma soleira, eu usei um perfil metálico de transição da Mosaic. Eu amo essa solução, acho que fica muito mais bonito, muito mais moderno, mas eu tô observando aqui, gente, colocaram o perfil com a proteção que vem nele. Imagina a dificuldade pra tirar isso aqui certinho depois, hein? Conto pra vocês no próximo diário se isso deu certo, tá? Que eu acho que vai dar trabalho. Vem cá, porque essa parte toda aqui, ó. Ai, prendi meu dedo na porta. Essa parte toda aqui, ela era sem parede. Eu pedi pra remover a parede, e nós fizemos a estrutura toda em alumínio. Então, olha só. Aqui nós temos uma estrutura em alumínio, e aí é revestido do lambril dos dois lados. Tanto esse lado aqui, quanto esse. Tá vendo? E aqui a gente tem só uma proteção de isopor pra mais acústica mesmo. Então, aqui não precisou, não gastou espessura de parede. A gente tinha a opção também de fazer só de um lado, né? Na onde tá a parede, aqui tem a alvenaria. Mas esteticamente, eu preferi ter essa vista aqui. Então, na hora que a porta ainda tá esperando o acabamento, né? Puxador e tudo mais. Mas que essa sala tivesse essa vista dessa grande porta no ripado amadeirado. Aqui a gente tem alguns bolserris que vão fazer parte aí desse detalhe daqui. Tá sendo usado aquele rodameio de, é, ecológico, sabe? Pra ser colado e depois vai amassar tudo e pintar pra ficar na mesma textura da parede. Mesma coisa feita do lado de cá. Olha só. O rodameio fazendo o bolserri aqui. Nós temos dois lugares pra arandela, que vão ser arandelas lindas com aí detalhes de cristal, que vai ser obra de arte aqui. E falando em obra de arte, nessa parte aqui vai vir um grande quadro. Aqui, gente, olha que delícia essa vista dessa pele de vidro vendo essa rua, né? Vendo esse contexto aqui que vai ter um belo jardim logo na frente. E aí aqui a gente continua, nós temos uma sala de jantar. Vai ter uma grande mesa aqui, bem bonita, com um lustre também maravilhoso. Também outra obra de arte aqui nessa parede, vai ser uma parede onde vai ter uma... Um móvel, uma adega, bem linda, com um mármore translúcido atrás. E logo aqui uma porta onde vai pro lavabo e área íntima deles. Aqui nós também fizemos modificação. Aqui a gente tem uma sala de TV muito linda, gente. É uma sala de TV, um home cinema, com um painel aqui, bem lindo, com uma textura de pedra atrás. Um rack todo feito de pedra, inclusive as gavetas. Um pórtico amadeirado aqui. Nós temos um teto amadeirado também, que vai ter uma curva logo aqui atrás. Aqui vai ter uma tapeçaria feita sob medida, contando a história dessa família. E aí eu conto pra vocês quando isso estiver finalizado. Aqui a gente tem um nicho, que a gente vai fazer um detalhe. Mas eu até pedi pra furar outro nicho aqui, porque o cliente decidiu colocar um receiver muito grande. E ia impactar visualmente ali na parte do painel. Então qual que foi a solução? Trazer ele pra lateral aqui. A gente vai fazer esse corte, porque a profundidade dele é maior do que a gente tem. O que a gente teria sem fazer esse corte, se a gente fazer um nicho como a gente faz, nicho de banheiro, é uma ótima solução. Aqui a gente fez um nicho pra conseguir apoiar um copo, colocar um controle aqui. E aí deixa eu mostrar a garagem, vem comigo. Aqui já é a garagem. O pedido da cliente era uma garagem mais ampla pra seis carros. Então a gente teve que fazer uma grande ampliação aqui. A gente reduziu o jardim. Chegamos com a garagem até o muro de divisa, como permitido. Garagem é permitido fazer esse avanço na área de afastamento. E aqui, gente, olha que lindo esse revestimento. Um revestimento cimentício. Que foi colocado aqui um a um. E aí aqui é a entrada da cliente, uma segunda entrada. E nós temos aqui um grande banco, onde vai ter a chapeleira. Então todo esse detalhe aqui vai ser igual esse detalhe da porta. Aqui é um detalhe de madeira natural mesmo. Todo em escama de pe... Os cachorrinhos estão aqui querendo comunicar. Todos em espinha de peixe. Passado aqui um tratamento mais escuro. A gente vai fazer da mesma forma pra cá. Agora tem uma área ali. Falando em cachorrinho, vem aqui pra vocês verem essa passagem. Olha só, aqui nós fizemos uma outra entrada que vai direto pra área de serviço deles. Aqui a gente vai ter uma uma parte pra calçados, porque essa família gosta de deixar já o calçado da parte de fora. Oi, morena! Tudo bem? Ei, morena! Ó, aí aqui nós temos uma lavanderia, gente. E essa lavanderia, pra mim, é uma das lavanderias mais lindas que eu já vi, tá? Que eu já... Nós já fizemos por aqui. Essa a gente fez ampliação dela. Então aqui a gente tem um depósito que tá virada pra garagem. Agora a gente virou pra essa área aqui. Essa vai ser uma área de estender roupa. E aqui é a nossa lavanderia. Olha, repara na obra de arte desse revestimento. Nós fizemos um degradê. Eu escolhi aqui um azul mais escuro pra ir clareando até chegar na parte de baixo. Nós estamos usando aqui uma bancada em granito siena, tá? Ó, escovado, que dá uma textura bem bonita. Eu gosto, eu acho bem econômico, né? É uma solução econômica. E pra quem quer aí uma bancada viável financeiramente, mas um pouco mais clara. Então a gente vai ter essa bancada aqui fazendo toda essa curva. Nessa parte aqui vai ficar um grande armário que vai ser a solução dessa lavanderia praticamente inteira. Aqui, olha essa dica, que é bem legal. Aqui a gente fez um nicho. Por quê? Nós precisávamos de ter setenta centímetros de profundidade pra caber a máquina com o respiro. Se a gente coloca aqui na parte de trás a parte do... Primeiro que a gente não teria, a gente teria aqui sessenta e cinco centímetros. Então eu pedi pra fazer essa profundidade a mais. E aí a gente vai deixar, tá vendo que eu coloquei ela mais alta? Porque na parte de cima do armário a gente vai ter um respiro pra essa troca de calor na parte de trás da máquina. Outra coisa é que eu pedi pra tanto a tomada quanto o ponto de água que vai tá bem aqui, ó. O ponto, a entrada e saída da água ser na lateral. Pra não ficar atrapalhando essa profundidade da porta. Então eu gosto muito disso. Pra filtro isso funciona. Máquina de lavar, até mesmo geladeira. Você colocar, conseguir colocar a tomada na lateral, tá? E aqui tem uma dica super legal, é que aonde você não precisa mostrar... Ó. Todos os amigos aqui agora já sob controle, deixa eu dar a dica aqui sobre o revestimento. Aonde não aparece, não tem a necessidade de aparecer, a gente coloca aqui um revestimento mais barato. Então aqui a gente usou uma cerâmica bem baratinha, só mesmo pra deixar mais protegida essa parede, a umidade pra esse móvel. E aí aqui, repara que uma das soluções que a gente trouxe, como aqui a gente teria um elemento curvo, né? Porque isso aqui já era da arquitetura, nós trouxemos um revestimento menor. Porque assim a gente consegue fazer essa curva ao invés de ficar cortando. Repara só, o revestimento usado aqui na parte de baixo não é um revestimento pequeno, tá vendo? É um revestimento... Oh, meu Deus do céu, me viu aqui, já veio. Ó, não é um revestimento pequeno, é um revestimento grande, mas ele teve que ser cortado ali, ó, pra fazer essa curva. Como nós escolhemos um revestimento já no formato menor, então não foi necessário fazer esse corte, e aí fica mais estético, olha, tudo, é, tudo seguindo, do mesmo padrão. E agora, nessa parte aqui, gente, vai ser uma parte super especial, a gente desaterrou também, tinha terra até aqui, então foi desaterrado, nós ganhamos essa área. E aqui vai ter uma área, uma casinha pra elas, né? Pras cachorrinhas, são cinco cachorrinhas. E aqui vai ter, é, vai ter uma entrada, uma porta. Então, lá é outro projeto que eu conto no próximo vídeo pra vocês. Mas aqui, nós temos uma porta onde vai ter, vocês estão vendo aí, caminha pra cada uma delas. Deixa eu contar a história da Pandora, que a Pandora, vem cá, Pandora! Vem cá! Não, quer que você vem cá, Pandora? Deixa eu contar a história da Pandora, que a Pandora não tem uma patinha. Quando eu vim fazer o primeiro projeto pra essa minha cliente, a Pandora tava chegando aqui nessa casa. E essa minha cliente é apaixonada com cachorros e ela faz lar temporário, sabe? Então, quando tem algum animal abandonado, vem cá, Pandora! Quando tem algum animal abandonado, alguma coisa assim, ela traz pra lá temporário até alguém adotar. E aí, nesse caso, Pandora, gente, ela já chegou aqui toda animada, correndo, andando. E hoje ela tá aqui, já assim, ó, perfeita, porque a ferida dela não fechava da perninha. Então, teve que, ela tinha só um toquinho, teve que amputar. Aqui é a Tobias, meu Deus do céu, um tanto de cachorrinho. E eles merecem, né, esse cachorro, esse... Foi muito legal poder fazer essa casinha ali pra eles, com tanto cuidado, com tanto amor. E ver, o que, o primeiro projeto, eu acho que foi em 2019? E aí, depois aqui de quatro, cinco anos, vê ela aqui, assim, ó, toda cheia de vida. E enfrentando desafio, tá? Porque olha aqui, é uma das que mais correm por aqui. Vem cá, Pandora! Vem na tia. Ó, aparece atenção, gente, ela brinca aqui na área da piscina, assim, não tem noção do que essas cachorrinhas fazem não, tá? Não tem noção. Deixa eu dar aqui o spoiler agora, do próximo vídeo, que é essa área aqui, ó. Esse aqui foi o último projeto que nós fizemos pra essa família. Aqui tinha uma área gourmet pequena, pra tudo que eles fazem aqui. E aí, nós resolvemos reformar e reformular isso tudo aqui. E eu já conto no próximo vídeo. Se você tava com saudade de área de obra por aqui, deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E o quê? E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!